Fala galera, beleza? Primeiramente eu queria agradecer por todo mundo que tá me ajudando, pelos meus inscritos e pro pessoal novo que tá acessando meu canal também. É nóis! O formato desse vídeo aqui vai ser um pouco diferente, ok? Hoje vou mostrar uma série que me incluiu nesse mundo dos games. Foi o causador da minha paixão por jogos eletrônicos. O meu primeiro jogo de console. É ele mesmo, Crash Bandicoot. Crash Bandicoot é um game do gênero aventura e plataforma que foi desenvolvido pela Naughty Dog, famosa nos dias de hoje também pela produção de Uncharted e The Last of Us. A série era exclusiva do Playstation 1 e o objetivo dos jogos praticamente era derrotar o cientista e vilão Neo Cortex e impedir seu plano maléfico de dominar o mundo. O primeiro game da série, apenas com o nome de Crash Bandicoot, foi lançado em 1996 e a história do jogo é o seguinte. Neo Cortex e Nitrus Brill eram cientistas malvados que queriam dominar o mundo. E para isso, eles estavam desenvolvendo uma máquina chamada Vórtice de Cortex que transformaria os animais das ilhas Wumpa em mutantes, montando assim um exército para eles. As ilhas Wumpa eram divididas em três ilhas. Ilha N-Sanity, Ilha Wumpa e Ilha de Cortex. Foi então que Neo Cortex captura Crash, que morava numa das ilhas, mais precisamente na ilha N-Sanity. Cortex estava preparando sua máquina para usar em Crash, queria que ele fosse o general do seu exército de mutantes, mas o Dr. Nitrus Brill alertou o Cortex de que a máquina ainda não estava totalmente pronta para uso e já havia ocorrido algumas falhas nela anteriormente. E você acha que Neo Cortex deu ouvidos para ele? Claro que não, ele usou a máquina mesmo assim. Como previsto, a máquina falhou. Crash chegou a receber a mutação, mas não adquiriu a maldade e submissão que Cortex tanto queria para ser de seu exército. Então Crash fugiu do castelo onde estava, mas não conseguiu levar com ele a Tauna, sua namorada que também foi capturada para os experimentos de Cortex. Agora, Crash precisa voltar no castelo para derrotar Cortex e salvar Tauna, mas até ele chegar lá vai acabar passando por várias aventuras nas ilhas Wumpa e derrotando alguns capangues de Cortex pelo caminho, que são os chefes do jogo, como Papo Papo, Ripper Who, Koala Kong, Pinstrip e o Dr. Nitrus Brill. Em todas as fases de Crash existem inimigos para te atrapalhar, desde tartarugas e índios até drones e cientistas malucos. Também existem caixas que Crash quebra e dentro normalmente contém frutas Wumpa, que não são maçãs, vidas extras e a máscara, ou melhor, bruxo Aku Aku. Sabe quem é Aku Aku? É um espírito de um curandeiro antigo que deixou máscaras mágicas nas ilhas, que seguem Crash nas suas aventuras e que poupa a vida dele quando algum inimigo tenta matá-lo. Juntando três máscaras Aku Aku, você se torna invencível, mas só por alguns segundos. Existem figuras também que são coletadas para liberar caminhos bônus que contém mais caixas e frutas para coletar. Os cenários do game também são diversos, desde praias e ilhas até laboratórios e o castelo do final do jogo. No final das contas, Crash chega no topo do castelo e enfrenta Cortex, que está em seu dirigível, e o derrota, fazendo cair na ilha, e finalmente salva Tauna. Que lindo! Tudo acaba bem, né? Hum, será mesmo? Vamos para o próximo episódio. O segundo jogo da série foi lançado no ano seguinte, em 1997, com o título de Crash Bandicoot Cortex Strikes Back. Quando Cortex foi derrotado por Crash no primeiro game, ele caiu numa caverna na ilha N-Sanity, e ali dentro achou um cristal roxo que jamais tinha visto, e teve uma grande ideia para começar seu próximo plano. Um tempo passou e Cortex criou uma estação espacial e seu novo assistente agora é N-Gene. Eles estão trabalhando numa versão melhorada da vórtice de Cortex, e usaram o cristal roxo achado na ilha para que trouxesse poder para a máquina. Mas N-Gene explica para Cortex que para a máquina funcionar corretamente, eles precisam de 25 cristais roxos que estão espalhados pela Terra. Mas não sabe como vão conseguir pegá-los, sendo que não sobrou nenhum capanga ou aliado de Cortex para fazer o serviço. E aí que Cortex tem a brilhante ideia e diz, Se não há nenhum amigo na superfície, então devemos achar um inimigo. Enquanto isso na Terra, Crash está com sua irmã Coco, que aparece pela primeira vez na série. Coco está mexendo em seu notebook quando acaba a bateria. Ela pede para Crash ir buscar baterias novas e ele sai em busca do pedido. Enquanto Crash está fora, Cortex mais uma vez captura Crash, mas agora ele diz que desistiu de ser malvado, e que o mundo está correndo perigo. Uma força misteriosa vai destruir o planeta e a única maneira de salvar o mundo é coletando os 25 cristais que estão espalhados pela Terra. Cortex também diz que o criador desse plano maligno é de Nitrus Bril. Crash, ingênuo, acaba acreditando em Cortex e decide ajudá-lo. Num determinado momento do jogo, o Dr. Nitrus Bril aparece para Crash, dizendo que Cortex o traiu, e que ele precisa que Crash colete todos os diamantes espalhados pelo jogo, não os cristais, para que ele termine seu canhão laser e juntos possam explodir a estação espacial de Cortex. Tanto que se você resolver fazer isso, o final secreto do jogo é liberado. Crash fica confuso, porém decide continuar buscando os cristais de Cortex e agora também os diamantes de Nitrus Bril. Depois de Crash passar por muitas novas aventuras e coletar todos os cristais, sua irmã caçula, Coco, diz para ele que Cortex o enganou e que sabe das verdadeiras intenções do cientista maluco. Crash se volta novamente contra Cortex e o derrota em sua estação espacial. E se você juntou todos os diamantes do jogo, você ainda ajuda Nitrus Bril a terminar o serviço e destruir por completo a estação. Neste segundo game da série, as fases não são mais espalhadas pela ilha como no primeiro. Agora elas são escolhidas na Warp Room, que contém 5 andares tendo 6 fases em cada andar, contando com a fase do chefe. Existe um sexto andar secreto também. Em cada fase existe um cristal roxo para coletar e alguns outros diamantes e gemas coloridas. Esses diamantes liberam acessos secretos para algumas fases, que são os diamantes que Nitrus Bril pede a Crash. Ainda existem os vilões, porém agora são divididos para capangas de Cortex e capangas de Nitrus Bril. Os vilões são Reaper Who, os irmãos como o do Joey e Moe, Teeny Tiger, o assistente do Cortex, N-Gene e é claro, o próprio Cortex. Achou bom o game? Curtiu mais que o primeiro? Então espera só para ver o próximo. Em 1998 lança Crash Bandicoot 3, Warped, considerado por muitos o melhor da trilogia. A história deste começa exatamente após o final do segundo. Crash, Coco e Nitrus Bril destroem a estação espacial de Cortex, fazendo com que um pedaço dela caísse em cima de um templo antigo na Terra. Nesse impacto com o templo, foi liberado uma entidade do mal com poderes sobrenaturais chamado Uka-Uka. Quando Aku-Aku, parceiro de Crash, ouve a risada maligna de Uka-Uka, sente que o perigo está próximo novamente. Em outro lugar, numa superfície futurística chamada de Tornado Temporal, Uka-Uka está dando um sermão em Cortex, dizendo que ele foi incompetente e estragou tudo. Todos os cristais e diamantes se perderam no tempo quando sua estação explodiu. Uka-Uka diz que Cortex irá consertar seu erro, e que o Dr. Anitrop será seu novo aliado e o ajudará a conquistar os cristais novamente e dominar o mundo. Enquanto isso, Aku-Aku está na casa de Coco e Crash. Acaba revelando para eles que Uka-Uka é seu irmão e que sabe de suas intenções. A única forma de salvar o mundo é se Crash recuperar todos os cristais no Tornado Temporal e impedir que Cortex os pegue. No final do game, Crash, Coco e Aku-Aku recuperam todos os cristais e derrotam Cortex, que cai dentro do núcleo do Tornado Temporal. Uka-Uka desce até lá com Cortex e fogem para um portal. No final secreto do game, quando Cortex e Uka-Uka estão no núcleo do Tornado Temporal, um buraco negro suga eles para dentro e eles se perdem no tempo-espaço, fazendo com que Cortex e seus capangas voltem a ser bebês, e ficam brigando entre eles para ver quem é o dono da máscara maligna. Neste game, as fases são organizadas no Tornado Temporal. As fases são divididas em épocas diferentes, como a Idade Média, Pré-História, Futuro, Antigo Egito e etc. Os chefes dessa vez são Tinny Tiger, Jingle Dile, Anytrop, Anygeen e New Cortex. Cada chefe que você derrota libera um poder especial para Crash, como Super Barrigada, Tênis de Velocidade, Pulo Duplo, Super Tornado e Bazuca de Frutas. Este é o primeiro game que você pode jogar com Coco, sendo a fase dela uma das mais divertidas do jogo. Quem não se lembra dessa? Os três games são ótimos. O jogo é desafiador e divertido ao mesmo tempo. Existem fases que você termina e quer jogar de novo. A trilha sonora é empolgante, os diversos cenários são maravilhosos e enfim, o jogo foi demais e me fez gastar horas, meses, anos jogando no Playstation 1. É isso aí galera, espero que tenham gostado. Se curtiu o vídeo, se inscreva aí no canal, deixa um like e comenta para eu saber o que você achou. Um agradecimento ao Predador Games pela parceria e à Brosgeek também. É isso aí, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho